Suco! Olá, Isaías Nani. Rapaz, é o Guizo. E hoje a gente tá aqui pra tomar uma limonada com quem? Com quem, Guizo? Paulo Matias. É isso, Palmas. Palmas no estúdio. Senhores, tudo bem com vocês? Eu já conheci o Paulo, né? Vocês têm cara de véio, né? A gente tem. Não é só cara, é a alma inteira. Muita gente vem aqui, olha pra nossa cara e fala isso. Quantos anos você daria pra ele assim? Ah, uns 19. Eu tinha 19 mês passado. Quando o suco começou. O cara já é empresário, né? Ele ergueu tudo isso aqui com suor dele. Com certeza, com certeza. E hoje a gente tá aí pra conversar. Gente, apresentador do Morning Show, tá? Muito tempo, né? Quanto tempo já? Putz, desde 2000 e... Final de 2019? Por aí, 2020? Pera um pouco, pera um pouco, gente. Alô? Paulinha? Viva a volta. Pera, eu conheço a Paulinha. Pera aí. Será que é a Paulinha do Morning Show? Não é mais. Tá me ligando aqui? É, é isso. Alô? Paulinha? Oi, oi. Você pode vir? Eu posso? Você chegou no suco? É, eu tô aqui. Eu quero saber onde é aqui. É uma porta? Onde é? Não, tranquilo. Eu vou aí te buscar. Continua em trocando ideia. Desculpa, Paulo. Tive que te interromper. A Paulinha vai, viu? Então, o estúdio do Sul tá por aqui, ó. Gente, desculpa aí interromper, Paulinha. Gente, que paraíso a gente. Olha só. Nossa. Você veio microfonada do carro, gente. Eu sou assim. Eu ando microfonada 24 horas. Nossa, do nada. Do nada. Tem dois morning show mais, morning show aqui. Que coisa. Que coisa. Tão chocados. A gente tá. A gente manteve essa amizade. É mesmo? É. A gente briga muito, né? Vocês brigam? É, depende da situação do ano, é. A gente sabe um pouquinho de como é que é essa relação. Você sabe? Explica aí pra gente. Eu e você, a gente tem isso, né? A gente se bica, mas a gente se ama. Sim. Olha que lindo, né? Mas eu não sei como que é, assim, como que tá agora, pós-morning, a relação é a relação de vocês. É, a gente se dá muito mal, né? É. Eu não sei como que eu tô olhando na cara dela agora. Ele não tá. Você vê que ele fica melhor. Eu prefiro nem olhar. É, ele olha pra frente. Ele desvia, né? Ele desvia. É porque não dá, entendeu? É muita mágoa que tem coisa. Não, eu tô brincando. Eu amo essa mulher. Mas qual que é a real? A real é que a gente é amigo. A gente se fala sempre. Ué, amigo. Você não tem amigo de trabalho? Pô, óbvio. Claro, eu fui num negócio. Churras experience. Talk Churras experience. Eu comi lá. É tipo, open das melhores carnes de São Paulo. Nossa, foi animal. Teve show, teve tudo. Uma articulação organizada, né, Paula? Paulinho Mayer? Teve. Teve do Vitor, que é um cover do John Mayer. Maravilhoso. Que é sobrinho do Edgar Piccoli. Que é sobrinho do Edgar Piccoli. Foi muito louco também. Sabe a coisa que acontece, né? Ele era sobrinho do Edgar Piccoli. Tava no Talk Churras experience. Você vê que coisa, como os laços são. E ele é tipo um sósia, assim? Ou não? Não, ele só faz cover. Ele só faz cover. É tanta parecida. Mas é o melhor cover que eu já vi do John Mayer aqui no Brasil. Caramba. Gente, Paulinha Carvalho. Êêêê! Gente, eu já peguei o Yoshi pra ser meu bebê. Você é fã? Você é fã da cultura geek? É isso? Ah, eu não... Assim, fã. Eu vivi um pouco, né? Desse começo. Coisa de videogame, revistinha. Sou velha, né, gente? Tipo, não tinha internet. Vocês sabem, né? É, eu não peguei essa época. Pois é, eu peguei essa época. Ué, você é o mais velho aqui no estúdio. Como é que você não sabe disso? Eu peguei essa época, entendeu? Então, assim, algumas coisas, sim, eu vivi. Assim como eu vivi a geração capricho, eu vivi a geração comprar revistinha na banca, jogar os primeiros Mario Bros, Donkey Kong, ser clubber. Tudo que começou, começou comigo. Mentira. Mas eu vivi esse início. E inaugurou ali. Mas eu não sou muito, assim, uma pessoa super... Também, uma coisa que nós todos... Isso é verdade, a gente. É, nós vamos poder falar isso. Vamos poder falar no futuro, quando nossos netos e filhos vão falar... E hoje estamos aqui com um livro muito especial, tá? Da nossa amiga Priskela, que mandou pra gente. Tá até autografado aqui, não sei se dá pra ler direito, mas tá para suco. Olha aí, ganhamos um presentinho. E ela me mandou aqui um resuminho, tá? Eu não vou contar spoiler, mas eu vou te deixar com vontade de ler. Almas Perdidas é um livro de distopia, fantasia, aventura e romance sobre três esquadrões e seus jovens líderes, que lutam com ferro e sangue pelo poder de sua nação. Cheio de reviravoltas, segredos, romances e referências musicais. O livro é focado nos três comandantes. Jean, Nash e Nix. E como seus ideais, são postos à prova pela guerra. Então, livro sobre romance. É um romance. E se você quer comprar, se você quer ler, você pode comprar tanto com a Priskela, mas também pode ir nas lojas. Sim, já tá em livraria, tá? Se você conhece a Livraria da Vila, a Livraria Martins Fontes, tá por lá. E também você pode comprar online pela editora Visseu, tá bom? Então, um abraço, um beijo e um queijo e vamos continuar. Mas eu gosto, eu não sou, assim, super imersa, sei tudo, mas eu vivo também um pouco pelos meus filhos, né? Hoje em dia são... é outro expediente, né? Muito One Piece, outras coisas, Fortnite. Doutor Fran. Né? Doutor Fran. Doutor Fran estava sentado aí. Doutor Fran, porque amigo dele na internet por causa dos meus filhos, porque afinal ele sabe tudo e ele defende os direitos. Doutor Fran quem é, eu não conheço. Paulinha vai te explicar. Ele defende os direitos que a pessoa tem. Então, tipo, estacionamento quem não quer te devolver o dinheiro, o que acontece se você quer devolver um produto. Os meus filhos são obcecados pelo doutor Fran. Só que ele faz um conteúdo diferenciado, né? Ele faz uma posição. Ele tem um acting, é maravilhoso. Ele faz um acting. Ele é um excelente ator. E aí ele fala dos seus direitos. E aí várias vezes o João fala, mãe, sabia que... E dá algum direito, não tô sabendo. Aí eu falo, como você sabe? É o Celso... É o doutor Fran em todas as redes sociais. Ô, Paulinha, é o Celso Russomano da nova geração. Dos jovens. Entendi. É, é uma coisa que explica o direito pras crianças e eles realmente... Crianças não, acho que é pra todo mundo, né? Que interessante. Agora até eu pego... É o Celso Russomano EAD, né? EAD. Exatamente. Tecnológico. Ele tá ensinando ali, só que... É muito... Mas ele tá com quanto? Dois milhões de segredos, sei lá. Nossa, ele tá gigante. Eu acho que mais se bobear. Ele tá gigante. Eu vi outro dia ele comemorando alguma coisa, de fechar algum número grande. Nossa. Ele é muito bom. Eu estou com sede e com calor. Verdade, verdade. Imagina. Eu tô super cansada. Desculpa, tive que falar. Tava falando muito alto aqui dentro. A sensação térmica lá fora é de o quê? 59 graus. Ah. Não sei. Não, mas dentro do Uber, sem o ar-condicionado é pior. E no trânsito, São Paulo não tem trânsito mais. Tava só parado, só tomando. E véspera de feriado também não tem nenhuma correlação. Jamais. Acho que não. Acho que ninguém tentou viajar bem nesse horário que eu tava vindo pra cá. Claro. Não sei. Mas tudo bem. Enquanto isso, a gente tá aqui, né? Ainda bem que agora a gente não tá no trânsito. É. Não tem suco. Não tem suco. Então, ó. Vamos falar do suco. Vamos falar do suco. É do que esse suco? É limonada. Não. Ótimo. É suco. Puro. Suco. Suco da fruta. Suco da fruta. É isso. Cadê o patrocínio? Cadê o patrocínio? Exatamente. É o que a gente tá se tornando. Vamos iniciar o merchan. Gente, pra vocês que estão nos acompanhando, a gente vai iniciar a propaganda aqui do podcast. A gente é bom de merchan, eu e o Paulo, hein? Exatamente. A gente faz a cada merchan. Fazemos de tudo, querido. Desde o problema de ereção até a vitamina C, D, E. O que precisar, né, Paulo? E caso você tenha também a artrose ou artrite, a gente resolve. Show. Opa, querido. Eu não sei se a gente pode falar sobre isso. Por que não? Mas você lembra, a Paulinha, ela me fez o melhor convite que eu já recebi. Gente, eu nem sei. Qual será esse convite? Mistério. Eu fui conhecer... Ah, você foi conhecer, mas eu me lembro. É verdade. É. Aí, chegando lá, eu vi aquela bela apresentação sobre um produto de queda capilar. Fala o nome. Não é queda capilar. Não é queda capilar. Claro que é. Claro. É de queda capilar. Sim, é Vick. Ah, pode ver. Aí você ficou, assim, chocado. Não, foi a apresentação do Eric Surita, né, que é o filho do Emílio. Que ele usa na barba. Ah, pode ter. Já o Paulo, olha o cabelo dele. É maravilhoso. Sabe o que a minha mãe falou? Que ela tá chocada com o seu cabelo. Tá chocada? Chupa, ela falou, o que que é isso? Sério? O Paulo tá muito cabeludo. Não, eu não tô cabeludo, mas assim, me deu uma baita de uma força. Mas qual que é o negócio? Ele faz crescer, é isso? Não, meu, ele fortalece os fios, entendeu? É tipo, precisa de um empurrão o negócio. Você vai ficando velho, vai caindo tudo, irmãozinho. Tudo. Quando eu falo tudo, é tudo. Tudo cai. É verdade. É a realidade, querida. Eu acho. E aí tem que cuidar, né? É. E aí, meu, vamos usar a tecnologia ciência pra dar um up. É a nanotecnologia. Você tá com o vintão aí, querido? Pô, com o vintão? Eu tava, meu, com o meu motor de uma outra forma. Quem que era o Paulo com vinte anos, assim? O Paulo com vinte anos, porra, era um cara extremamente, meu, articulado, né, Paulo? Sim, articulação. Sabe como é que era. Esse sorriso tem cara de que quer dizer namorador, assim. Não, eu, assim, eu posso dizer que eu aproveitei, entendeu? E depois que você casa, senta na prisão. Ai, meu, papai. Tô brincando. Brincadeira, te amo, papai. Gente, a papai é maravilhosa. Para. E eles são muito parceiros. Isso que é legal. Você casou super legal. Eu casei com vinte e sete, acho, vinte e sete anos. Mas, assim, é uma puta de uma parceira. Tem que casar com quem é parceiro, meu. Porque a Paulinha também tem um marido que é nota mil, assim. A gente se assemelha muito nisso. As nossas famílias são muito boas, sabe? E eu acho que nos dão muita força pra fazer o que a gente faz, porque não é fácil. Então, a gente chega em casa, tem Porto Seguro, né? É, e é cansativo. Quando fazer diário, né? O trabalho que é diário, todo dia mesmo horário. E que tem esse compromisso de fazer coisa com o ar. Realmente, todo mundo em casa tem que saber. Porque não tem feriado. Porque, às vezes, não tem horário. Se acontece alguma coisa, mudou um escala e tal. Você tem que, né? Tá lá, presente. É, a gente só tem... Não tem muita conversa, sabe? Tipo isso. Ah, quero ver já no feriado. Bom, paciência. Já não vai. A Paulinha, ela me conheceu numa época que eu tinha final de semana. Hoje, eu não tenho mais. Então, meu único dia de descanso é sábado. Então, eu fico de segunda a sexta, das 10h ao meio-dia. E domingo, eu faço um programa de três horas. Então, eu mato o meu domingo inteiro. Eu não sabia disso. Meu dia é sábado. Eu tô descobrindo agora. Mas faz pouco tempo, né, Paulita? Faz pouco tempo. Faz, mais ou menos, acho que uns três meses, dois meses, três meses. Eu vou ser bem honesto. E quando a Paulinha saiu do Morning, eu parei um pouquinho de acompanhar. Ai, gente, desculpa. Muita gente parou. Mas essa semana... Eu não sei. É, ela carregou a audiência, né? Mas você não tem a dúvida. Mas isso é verdade porque eu vi lá o post que essa semana o Morning bateu uns bons pontos de audiência aí no Facebook. Gente, mas é sempre que alguém se apega. Alguém é normal que mude também a audiência. É normal, gente. É rotativo, entendeu? Não falei isso, mas eu falei brincando. Várias outras pessoas também entraram e saíram e pessoas deixaram de ouvir. Tem gente que deixou de ouvir na época do Edgar. Tem gente que saiu com a Dani Taranha. Exato. Conforme quem você se identifica deixa de fazer aquele programa, é comum que você abandone ou até vá acompanhar o que a pessoa tá fazendo. Isso aí é a coisa mais normal que tem. Eu fico feliz um pouco. Eu não vou mentir. Fico feliz. Você parou de ouvir por causa de mim. Eu sei que você gosta do meu trabalho. Não é porque você parou de ouvir, entendeu? Você fala, pô, a pessoa realmente acha que o meu trabalho fazia diferença. Que legal, mas é normal. É cíclico, entendeu? Cíclico total. Mas eu voltei. Eu voltei. Essa semana acompanhei. Você que deu esse pico. Meus pêsames, irmão. Não, eu tô brincando. É que essa semana tem uma semana que não tem informação, né? Eu tô brincando. Uma semana super pesada de muita gente buscando informação. É que eu acho que, eu acho assim, programa diário, uma coisa que eu aprendi, nesses anos, é o seguinte. São ciclos, entendeu? Você vai formando ciclos, vai fazendo ciclos. Tem pessoas que entram, tem pessoas que saem. E o programa, ele vai mudando a cara e o formato. É assim. Conforme as pessoas. Sai apresentador, entra apresentador. Eu tô me referindo ao período que eu estou lá, que eu tenho experiência desses anos, né? Mas antes da minha entrada, era um outro programa. Entrou o Paulo, mudou o programa. Saiu a Paulinha, transformou o programa. Você vai trocando as peças ali, né? As configurações. As configurações. E cada um vem com um ativo, né? Um é mais cultural, o outro é mais político, um é mais briguento, o outro é mais pacífico, um é mais engraçado. Então, vai entrando e vai trazendo. Agora, eu acho que eu e a Paulinha, pelo menos ao meu ver, assim, olhando todo o programa desde o momento em que eu entrei, a gente teve a oportunidade de fazer ali a fase de maior sucesso do programa, né? Que era, se eu não me engano, a fase que tinha o Joel, a Adriles, a Zoe, né? Tipo, se não montar ali uma turma muito do bem, muito boa. Com o Guga ou sem o Guga, ainda? Acho que foi antes, né? Foi até antes, né? Foi depois do Joel, né? Você diria que são os anos de ouro. São os anos de ouro, cara. Joel versus Adriles. Jodriles, né? A hashtag Jodriles. Cara, passamos poucas e boas ali, meu. Nossa, cara, eu acho que... Esse episódio do Joel falando, imitando o Adriles meio fino, assim, tipo... Eu achei muito engraçado. Porque o Joel é um cara que, tipo, ele mantém a pose. Mas, então, eu acho que... Quando ele perdeu a linha, eu achei muito engraçado. Mas eu acho que tem umas mudanças aí... É, mas tem que achar a modulação, né? É, tem umas mudanças aí que aconteceram no meio do caminho que eu acho que transformaram o programa, né? Quando a gente entrou... Aliás, a Paulinha estava há muito mais tempo, mas quando eu entrei, eu me lembro que era o início do YouTube, assim, de estúdio mesmo, montado para transmissão de TV e tal. Não tinha TV ainda. Então, a gente... TV e Jovem Pan. TV. A gente só tinha o compromisso com a rádio e com o YouTube. Então, era rádio e YouTube. Rádio e YouTube. E o que acontecia é que, assim, era em estúdio de rádio. Não tinha um estúdio de TV. Aí, entra a pandemia. Daí, a gente ficou fora do ar. Uns dois, três meses. Até resolverem como é que vão fazer um programa com distanciamento social. Exato. Aí, resolveram, na primeira configuração, que foi o Morin. O Paulo assumiu... O Edgar fez dois programas, eu acho. Saiu. Aí, entrou o Paulo. Que era o Adrílis em estúdio, um apresentador e os comentaristas de casa. Não tinha nem o Joel ainda. Tinha? Era de casa. Não, não tinha. Ele não tinha em casa? Não, quando eu assumi, era eu, você, o Vini e o Adrílis só. Ah, de fato. Porque o Joel veio numa demanda... É, é. O Joel vem depois. Na realidade, é a volta dele, né? Porque ele já tinha... Exatamente. Verdade. Não tinha o Joel. Mas a gente de casa, o Adrílis, no estúdio. E o apresentador, que foi o Edgar, dois dias depois, o Paulo assumiu. Então, mas o que eu estou trazendo para vocês é o seguinte. Naquela época... Não tinha TV. Não tinha TV. As obrigações que uma televisão tem, naturalmente, transformam qualquer programa. Porque a TV tem o seu ritmo, o factual, o jornalismo, ali, 24 horas. Tipo de matéria. Então, talvez, aquela liberdade de você poder fazer um papo mais descontraído, sobre temas, assim, aleatórios e tal, por muitas vezes, a gente não consegue imprimir, porque há necessidade, em primeiro lugar, do factual hoje em dia, entendeu? Então, por exemplo, o Morning está fazendo uma cobertura, graças a Deus, com muita audiência, da guerra entre Israel e Hamas. Nós estamos, acho que no quarto programa, terceiro programa. Com este ano. Terceiro, é. Eu nem sei quando que esse episódio vai ao ar, mas, enfim, já foram alguns episódios aí, é... Conflito pesado, assim, das 10h ao meio-dia, só Israel. A gente até acompanhou, assim, né? Só, a gente não fala mais de outra coisa. Porque o factual pede, entendeu? Inclusive, vocês falaram sobre essa questão do paralelo do YouTube com a rádio, assim, e isso está acontecendo agora. Vocês estão passando transmissão no YouTube, mas a rádio está acontecendo ao mesmo tempo. Sim, sim. E a gente viu você falando, ah, só um minutinho aqui e você fala com a rádio e depois volta para o YouTube. É, eu tenho que lidar com três engates diferentes, né? O engate do YouTube, o engate da TV e o engate do rádio. Por isso que eu falo, às vezes, eu, às vezes, tenho que ser chato de interromper e tal, a pessoa, porque eu preciso fazer o break para quem está acompanhando, eu preciso receber quem sintonizou agora na rádio, entendeu? Porque, para para pensar, não é um programa que só está na televisão. Se fosse só na televisão, tudo bem. E rádio, quando você está numa discussão aqui, imagine se alguém agora, nesse momento, sintonizou nesta rádio que está sendo transmitida agora. Não vai entender nada quem está sentado aqui, do que nós estamos falando. Então, você tem que, de alguma forma, introduzir. Você tem que explicar para as pessoas que só estão ouvindo, entendeu? Então, eu, assim, graças a Deus, eu tive uma escola que veio rádio, YouTube e agora a televisão, entendeu? A Paulinha, a mesma coisa. A gente teve uma escalada, né? Muito rádio. Muito rádio. Muito. Foram anos de só rádio. É. A gente percebe que vocês têm um jeito de falar que é muito do rádio. A gente ouve vocês falando e a gente consegue ouvir... Mas o rádio está ligado. É, mas o rádio está ligado. E eu falo assim, já é uma... Todo mundo achava que era uma desconstrução do que é um locutor de rádio. Porque eu falo super coloquial, sempre fui, assim. E eu sempre fiz a M. Coloquial corriqueiro, mais popular, não tão encostado, não tão... Eu sempre trabalhei na AM. Era uma rádio sempre de jornalismo. Entrava, Jornal da Manhã, enfim. Quando não havia uma ordem, é o programa mais líbido. Tem o Q de entreter, misturado com política e tal. Eu era a pessoa mais informal. Era impensável o jeito que eu falava na rádio AM, assim. Era tipo, gente, como que você não ia falar desse jeito, assim, tão jovem? É que vão pôr jovem em traços que não são mais jovens. Mas, assim, a linguagem jovem, né? Porque era uma linguagem muito formal, uma jovem com a AM. Mas é impressionante, assim, ver a Paulinha, sei lá, de 2020 e ver a Paulinha de 2023 com uma habilidade de falar em relação ao noticiário político, sabe? E ela fala com uma propriedade, tanto é que foi contratada agora pelo Flow. Está lá toda semana no Flow. E, assim, ela tem uma habilidade, assim, que a Paulinha também não é desse jeito. É a mesma coisa eu falar de entretenimento e a Paulinha falar de política. Acho que é a mesma coisa. Eu não sou do mundo do entreter. A Paulinha não é do mundo da política. Mas eu acho que essa escola que a gente teve fez com que a gente tivesse, né? É, experimentasse um pouquinho de cada um. Experimentasse os sucos. Sucos variados, né? Tomamos sucos diferentes, né? É, um fantasma? É, um filme de terror. Vai começar a mentir. Foi uma alma perdida? As almas perdidas estão aqui. Olha, que interessante. Que coiva. Mas é verdade isso. E na fã, principalmente, tinha um compromisso muito grande, né? Com essa parte da política e tal, era muito mais tenso. Agora, eu acho que não é tão mais tenso pra mim. Porque antes era tipo você estar num ringue, né? O ringue é bem mais tenso do que você aqui, em qualquer outro lugar. Mas foi bom. Foi um aprendizado. Trouxe um pouco de trauma, não vou mentir. Um pouco de trauma, mas... Fiquei um pouco traumatizada? Sim, fiquei. Bastante traumatizada. Inclusive, falei sobre isso no meu podcast essa semana. Vocês podem ouvir. Tá em todas as plataformas. Não se eu lixo. É só áudio, tá? Não é coisa de ter que assistir. É só áudio. 20, 30 minutos, tipo um pequeno diário, intimidade, revela tudo ali. Eu falei um pouco sobre isso. Porque eu achei que eu nunca mais... Ancionista. A minha ansiedade em vista. Pra vocês. De presente. Tô no segundo. Maravilhoso. Então, assim, eu fiquei traumatizada. A ponto de achar que eu jamais e nunca mais ia querer falar desse assunto. Porque eu não queria nem mais ler. Hoje em dia, eu acho assim... Eu continuo lendo, obviamente. Porque é isso. Você quer se informar. Você acaba lendo um monte de coisa. Me sentindo mais tranquila pra falar. Porque eu acho que faz diferença também. O tom, a proposta. Não mora em a proposta. Era de ter treta. Sim. Era essa a proposta. Eu acho que era bem claro e tudo bem. E eu adorava. Então, tem gente que gosta. Eu não gosto, eu acho. Eu vim a descobrir. Por exemplo, eu não gosto de ouvir podcast de treta. Eu gosto de ouvir podcast de alguém que acha que tem uma coisa interessante e fica falando sobre aquele assunto. Eu sei. Tem gente que pode achar isso chato, entendeu? Isso aí não é bom ou ruim. Tô dizendo. Tem um público que gosta de treta e tem um outro público. São gostos, né? Eu acho que eu faço parte de um outro público. Eu gosto de coisas mais tranquilas. É a minha personalidade. Eu sinto mais confortável. Mas eu acho que são fases também, né? Não, total. Se você analisar, por exemplo, o programa hoje, ele não é focado em treta. Não, total. Hoje eu não sei. Eu tô falando. Na nossa época, era. 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 Porque tinha esquerda e era pra ter essa embate. Era pra ter. E era no ano de eleição. E dava audiência. Gente, eu não tô julgando. Eu não tô falando que é ruim. Eu acho que é proposta. Agora, a proposta pode ser outra. Eu não sei. Antes era pra ter esses embates e tal. Claro que eu acompanho. Eu não acompanho muito, não. Eu não vou mentir, Paulinho. Eu te amo. Eu vejo fortes de Paulo Matias. Não, mas sabe por quê que eu não acompanho? Não é por nada, não. É porque eu tô fazendo muita coisa e eu não tô mais em trânsito. É verdade, Paulinho. Então, sabe onde eu tô, Noréu do Morning? Claro que você tá me acompanhando. Quase de segunda a sexta, eu tô fazendo cabine de cinema. Porque as cabines de imprensa são das 10h30. Agora foi quase até as duas da tarde do filme novo do Scorsese, por exemplo. Tem 3 horas e 26 minutos. Parabéns pra você. Vem a Deus, né? Que vai querer assistir esse filme. Então, assim, eu mudei meus horários, entendeu? Hoje minha vida tá bastante diferente. O Morning é um programa que tem audiência excelente, muito também, que ele tem um horário muito legal, né? Das pessoas que estão indo pro trabalho. É um horário de trânsito muito grande. Eu não tenho mais esse horário. Mudou, entendeu? Mas eu vejo os fotos do Paulo, que é o que eu mais gosto do Morning Show hoje. O Paulo Matias. O Matias é o seu personagem preferido. Eu amo. Não precisa nem... Você viu o que o Paulo falou hoje? Não vi, mas vou ver e já concordo. E adoro. E dava palmas. É isso. Inclusive, a gente tá ouvindo a Paulinha. Vocês tão ouvindo, né? Ela tá falando, ai, tô no flow, aí tá ali fazendo podcast e tá fazendo trabalho. Isso tá em muito projeto. Tô. Tá em muito projeto. E o ano que vem vai ter mais coisas. É? Eu tô na Flix Media fazendo as estrelas do cinema. Isso é muito legal. Eu vi a Paulinha no cinema porque eu fiquei feliz. Gente, é muito foda, né? É só ir no cinema que você assiste a Paulinha. Ai, gente, eu fico arrepiada de jeito. Eu lá, grande. É muito bonito. Tem que ser o Cinemark, necessariamente? Não, todos. É Cinépolis, Cinemark, Kinoplex. É toda a rede da Flix Media, que é basicamente toda a rede de cinema que tem no Brasil. Flix Channel, o seu canal de entretenimento. Flix Channel é bem legal. Então a gente faz as estreias, as curiosidades e, enfim, passa em todos os cinemas. Segundo agora eu gravo novembro e dezembro. Aí tô no Flow, aí tô na Gazeta uma vez por mês. Agora, dia 12, não sei que dia isso vai pro ar, né? Mas dia 12 tem um especial do Dia das Crianças. Teve mudança lá no Mulheres, né? De apresentação. Saiu a Regina Volpato e agora tá a Regiane Taipas com a... Gente, aquela Pamela. A Regiane Taipas é dona de um salão de cabeleireiro que eu levo a minha filha. Eu falei pra ela que você foi. Ela falou que... Eu encontrei ela lá. Ela é super legal. E não sei o que lá. Ela é muito simpática. Eu gravei com ela pra um especial que vai ao ar em novembro finados. Aqueles que já estão gravando, né? O salão de cabeleireiro é super legal. Um shopping adorado ali. Bem legal. Bem legal mesmo. Enfim, fazendo bastante coisa. E os podcasts que eu já fazia. Coração Peludo, que agora teve causa de temporada com a Pamela Magalhães. É sobre relacionamento, basicamente. Ele inclui saúde mental. E o meu, que é o Mansiolista, que é só a áudio de todas as plataformas. É bastante coisa, tá vendo? E no fim, eu voltei também com o meu canal no YouTube. Pode seguir. Paula Carvalho de Olímpia. Qual que é o conteúdo lá pra galera? Que é cinema e séries e filmes. Que esse é o meu ativo em rede social. Porque eu não sei fazer muito tipo... Oi, tô tomando um chá. Tudo bem com você? Olha a minha roupa. Eu faço um pouco, tá? Eu tô treinando. Mas é difícil. É, não consigo. Então, eu tenho que falar alguma coisa que é um conteúdo. E eu falei, com tudo que eu posso falar. Vou falar de séries e filmes. E aí, agora tá bem intenso mesmo. Porque eu tô podendo assistir antes as coisas. Antes não rolava, né? Porque é o horário do Morin. Mobiliza pra caramba o Morin. Chega lá, sai da manhã. Sai de lá, uma da tarde. É, amanhã é inteira tomada, né? Entendeu? Você tem que se preparar pra fazer o programa, né? Tem que ler muito. E ela chegava lá, praticamente, na madrugada. Lá, escrevendo já. A Paula chegava sempre muito cedo. Eu chegava lá às seis e meia. É o que você fazia no TP, né? Que era o texto que... É, eu sempre escrevi tudo o que eu falei. Escrevia, escrevia, tudo eu fazia. Então, eu chegava meio umas seis e meia lá. Aí, maquiagem, roupa, não é? Eu tava escrevendo programa junto com... E programa às dez da manhã, não dá pra você ler as notícias do dia anterior, né? Você vai, tipo, dormir e ler, né? Você vai, meu, acordar e ler. Então, a tua manhã tá repleta justamente pra entender como é que tá o noticiário ali naquele momento. E mobiliza muito. Então, não é só vocês receberem o que tá acontecendo. Não, jamais. Receber falta pronta, né? Não, meu amigo, eu tenho que ler muito. Não, a falta é os assuntos. Aí, você vai lá e busca, entendeu? Meu, nada como ler. Porque a leitura, ela te traz repertório. Leitura que eu me refiro de jornal, de revista, de artigo, de Twitter, de livros, de tudo que você pode ler, traz repertório. A gente que faz TV de improviso, precisa ter repertório. Se não tem repertório, não adianta, porque uma hora o TP, ele para de rodar. O TP para de rodar, ele cai. Apresentador que é leitor de TP, não é apresentador. Para ler TP, qualquer um. Senta numa cadeira, leia o TP. O problema é quando o TP não existe, você tem que ir lá sozinho. Ou acontece alguma coisa muito pontual, né? Um acidente, uma morte, início de um conflito. Como que você vai conduzir? Se você nem sabe qual é a situação, Israel, Palestina, você não sabe que é faixa de grado. Como é que você vai começar a envelhecer isso? O improviso, ele vem da leitura e do repertório. Se você não tem repertório, você não faz o improviso. É com coisas que, por exemplo, a guerra que está acontecendo, estão acontecendo agora. E vocês estão acompanhando, fazendo uma cobertura ao vivo do que está acontecendo. É, por exemplo, ontem, né? Nossa, ontem que eu me refiro, no dia que nós estamos gravando hoje, foi muito pesado os ataques lá na faixa de Gaza, em âmbito de quantidade, né? Nossa, muito, muita bomba e tal. E foi bem no horário do morno. E ali a gente estava vendo uma bomba cair num barco e a gente junto foi construindo a notícia, porque ninguém sabe o que vai acontecer. Cai uma bomba no barco, qual barco que é, o que que tinha e tal. Você descreve um pouco a imagem, o que está rolando, tem fumaça no céu e tal, mas você vai entender. Aí no início a gente começou falando o seguinte, olha, acho que deve ser barco que deve, ter algum tipo de armamento e tal. E aí a gente vai construindo, aí chega um especialista, explica justamente a história por trás, o que que está rolando, como é que é o abastecimento ali na região. Tem coisas que, meu, jornalista, eu pelo menos penso assim, jornalista não tem que manjar de tudo, porque nenhuma pessoa manja de tudo. É inviável. Eu não sou um especialista em relações internacionais. Tem gente que é especialista em relações internacionais. Mas a nossa obrigação é saber conversar com as pessoas que sabem tudo. Perguntar, né? Sim. Tirar as dúvidas. Aí faz a diferença. Se cercar de gente influente, de gente boa que pode fornecer uma informação mais precisa pra gente. E ter a humildade de ouvir as pessoas. Essa habilidade de conversar, de falar, né? Ajuda nisso e ajuda também em relações pessoais, né? Tanta gente que procura... Eu vejo isso, né? Quanto mais a pessoa se informa, se inteira das coisas, ela consegue conversar. Conversar pessoalmente mesmo. Eu com você aqui conversar. Isso é uma coisa que parece simples, mas não é. Entendeu? Mas vai ficando conforme você vai visitando. E eu percebo assim, eu atualmente percebo que eu tô muito mais apaixonado pela comunicação do que antes eu era. Porque eu tô percebendo que as palavras, sendo bem arquitetadas numa frase, elas são capazes de abrir ou fechar portas. Quer dizer, se elas não forem bem arquitetadas, é capaz de fechar as portas. Sim. Então, a palavra é a chave pra abrir as portas na vida. Entendeu? Isso é uma coisa que me deixa muito interessado em aprender mais. Porque desde que eu comecei a fazer outro programa que eu fazia até agora, eu percebo quantas portas que eu já abri, assim. Por exemplo, eu não sou formado em nada. Não fiz faculdade. Fiz ensino médio técnico, em audiovisual e tudo mais. Mas entrei já pro mercado de trabalho. Eu trabalho com isso bastante tempo em todas as funções possíveis. E quando eu fui ver, eu tava entrevistando o ministro Marcos Pontes. Tipo, com 20 anos de idade, uma figura que, querendo ou não, é histórica. Eu conheci os dois únicos brasileiros aí pro espaço. Teve outro que é o Vitor Espanha. E até hoje eu não digeri o que eu vivi, assim. Tipo, aquele dia não foi digerido ainda. Você tá bem filosófico, né? Tá muito filosófico. Isso é bom? É ótimo. Você tá fazendo algum curso de coach? Não. Te recomendo, querido. Você recomenda? Não, algum curso de coach, tá bom. Mas o que eu quero dizer assim, eu nunca teria chegado a viver uma experiência... Eu entendo o que você tá falando. ...incrível se eu não estivesse vindo aos poucos, abrindo portas. Mas eu acho que não é só a palavra, sabia? Tem o lance que eu acho que é de atitude. Que eu sei que você tem, por exemplo. O Paulo também tem isso. Do quê? Que é de quando você quer fazer uma coisa, você tem uma atitude proativa em relação àquilo. Ah, sem dúvida. Por exemplo, quando o Paulo veio pro Mone e eu não gostava dele durante três semanas, mais ou menos, eu não gostava dele, porque eu tinha preguiça, ele ficou lá, entendeu? Aí ele me chamou de abelha rainha, aí ele tava lá, aquele pote que se atrasava e tal. Demorou um tempo até chegar no Paulinha. Aí eu não conhecia ele pessoalmente, assim, lá, porque eu tava de casa. Então não dava pra... Dá difícil. Aí o nosso produtor, diretor da época, que era o Arcon, falou, Paulinha, ele é legal, ele tá aqui, ele tá vestindo a camisa, você precisa ver, ele quer fazer. Sabe? É uma pessoa que quer fazer. Quando foi isso que ele era uma pessoa que tava junto, que quer fazer, eu também sou assim, entendeu? E aí quando o Arcon me falou isso, aí eu pensei, bom, então agora eu vou dar uma chance pra esse cara. Aí eu mandei uma mensagem pra ele no WhatsApp e falei, bom, então agora eu tô com você. Vão ter que falar com você. Não vão ter, porque eu estou com você. Estamos fechados juntos pra fazer esse negócio. Entendeu? É pacto. E assim a gente fez. Porque o Paulo é assim. Você também é. Você ficou insistindo quanto tempo comigo e com ele pra vir aqui? É. Assistente, hein? Assistente. Não. Não tem insistente, não. Persistente. Ué, mas é isso. Mas é assim. É isso que leva você também pra frente. Não é só você saber falar. Nossas atitudes, o quanto você persiste. O Paulito foi lá, a princípio ele era pra cobrir, pra vir, sei lá quem, lembra? Marcelo Taz ou Brito Júnior. Sei lá, vamos falando que ela é de um homem. E no fim, com a persistência dele de estar junto, de fazer o time, de jogar com a Camisa, ele ficou. E é ele que faz esse programa. Se não tiver ele, meu amor, eu acho que ele até que tocou o nome do programa. Porque assim, ficou muito, conseguiu fazer. E era um lugar dificílimo. O Edgar, quando saia de férias, era horrível pra sustituir. Não era fácil. Não era fácil. Com a personalidade dele, com o jeito dele, ele conquistou, de fato, aquele espaço. Então, acho que as atitudes também são muito importantes. Além da palavra, da comunicação, como você se comporta. Se você é alguém que as pessoas confiam, que, sabe, você joga junto, jogo junto, tô com você, tô com você. Isso faz muita diferença também. É que eu acho assim, eu pelo menos enxergo, às vezes, do ponto de vista profissional, dois tipos de pessoas. Tem muita gente que é preguiçosa, que prefere, de alguma forma, sei lá, olhar, em primeiro lugar, as dificuldades e não as portas que estão abertas. E existem as pessoas que, de alguma forma, querem, meu, crescer, trabalhar e, meu, botar o pé no acelerador. Tem muita gente que só sabe ficar reclamando, entendeu? Então, tipo, quando eu cheguei no Morning Show, me lembro da época, aquilo ali era um caos, né? Do ponto de vista de relacionamento, era um caos. Era. Era um caos porque você tinha um apresentador que tava lá, quantos anos? Seis anos? Sete anos. Sete anos. Sete anos. Havia uma relação de amizade muito forte. E, assim, chega lá um cara que, meu, não tem relação. Naturalmente, vai ser um estranho no ninho ali, entendeu? Então, eu sempre fui dar a tese do seguinte, não vamos fazer mal pra ninguém, não vamos ficar falando mal de ninguém, vamos trabalhar, vamos trabalhar, vamos trabalhar, vamos trabalhar, 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 assim, fazer desse programa o melhor possível. E a gente foi construindo junto. É, porque quem tá no mesmo objetivo, grupa, entendeu? Eu, tipo, o que que eu quero? Eu quero que dê certo o negócio que eu tô fazendo. Se ele também quer, já é, entendeu? Já estamos indo pro mesmo lugar. Porque, realmente, tem dois, tem mais tipos, mas esses dois tipos são principais. Não, pra mim, esses dois, assim... Ai, mas a Paulinha tá meio brava, comendo... Isso é secundário. A dificuldade não pode ser prioridade. A dificuldade tem que ser secundária. Em primeiro lugar, é a disposição de fazer e botar o pé no acelerador pra fazer. E a dificuldade, você vai. Mas vai, assim... Andando, né, Paulo? A caravana passa e os cães tão ladrando, entendeu? Mas aí, a dificuldade é isso. São os cães que ficam o tempo inteiro ali, meu. Puta, tá a audiência, não sei o quê, o fulano ciclano. Ah, o fulano falou mal do ciclano. Tem gente que só vive disso, entendeu? Eu detesto isso. Sempre um cara, assim, avesso. Meu, honestidade com as pessoas, tratar bem as pessoas, respeitar as pessoas. E, assim... Fazer o melhor agora. Pé no acelerador. Se agarrar no que tá a favor de você e não conta. Vai embora. E aí, obviamente, quando você tem esse... Pelo menos, é o que eu creio, né? Quando você tem esse tipo de visão, Então, quem tá ao seu lado e quem fica contigo até hoje, como é o caso dela, mostra claramente que ela tem o mesmo pensamento. É muito fácil. É, as pessoas se grupam. Porque ímãs, eles se atraem. Isso é papo de coach. Não, mas é. Mas o Paulo é meio coach. Ele é um pouco. Tem um negócio de ímã, não tem? Tem. Mais demais, dá mais. Não, mas eu acho que é isso. Quem tá no mesmo objetivo... Grupa. Grupa. Não tem jeito, entendeu? Queremos que ele dê certo. Estamos grupados, é mais fácil. Se eu fosse a pessoa que ficasse problematizando, aí ele ia falar, bom, eu tô menina chata, vou aqui no meu caminho, provavelmente a gente não ia estar até hoje... A Paulinha abraçou, foi pra cima junto comigo, passou por inúmeras dificuldades ali. Não tem ideia das dificuldades que existem. Se você não acelera, não pisa o pé no acelerador, meu amigo, nada sai. Tudo é difícil. Qual foi um dos momentos difíceis, assim, que vocês lembram? Olha, pra mim, assim... Nossa, me deu até um... O momento mais... Abre uma lista aqui. Puta, tem vários. Tem, assim, um... Eu vou falar o que me vem à cabeça, que pra mim foi o mais difícil. Nós entrevistamos um rapaz que tinha passado por um procedimento cirúrgico e tinha destruído o nariz dele. Mas era, é sério. Nossa, destruído o nariz. Era assim. Regaçou o nariz. Era meio que uma matéria denúncia, assim, do tipo, porra, tem um médico meu que tá fazendo umas cirurgias e tá destruindo o nariz da galera. Ah, mas era lá presencial ou era calma? Era vídeo de conferência. Pra mim foi o momento, assim, mais difícil que eu não soube o que fazer. E eu caguei na hora, literalmente. Eu vou explicar por quê. Não, eu vou explicar por quê. O cara estava deformado, assim. Deformado. O nariz dele, coitado. Ali a cena era foda. Foda. E aí eu comecei a entrevista relatando. Tinha um médico, tal, não sei o quê, que tá com, meu, fazendo cirurgia que tá ferrando o nariz da galera e tal. E eu começo a entrevista, chegando pro cara e falando assim, fulano, o senhor tá bem? Visivelmente, ele não tava bem. Ele tava com o nariz completamente destruído. E aí ele me responde dizendo o seguinte, eu não estou bem. Dá pra ver que eu não estou bem. Caramba. Então, assim, no estúdio, o Adriles tava lá. Foi um inferno, porque o Adriles começou a cair na gargalhada. Lembra, Paulinha? É, tipo, é. É uma puta coisa séria. A Paula, a Paula ali, visivelmente, ela queria dar risada. E ela, nossa, mas que realmente, não tá nada a ver. Vocês já gargalharam no programa, assim, tipo, num momento impróprio? Impróprio, eu não sei. Tipo, assim, foi mal, pessoal. Tentei manter o profissionalismo, mas a pernação anterior falou mais mal. Teve uma vez que a gente gargalhou para comparar em sites de notícias. Aquela vez que aquele menino falou que a Fernanda Montenegra tava com a carreira em decadento. Aí a gente começou a ouvir, a gente pegou controle. Eu comecei, ah! Isso aqui, ela ficou puxa. É, devia ser um bolsominio, aqueles, assim, mais fanáticos possível. Aí foi parar, tipo, de tudo que era site. O cara falou que a Fernanda Montenegra tava em decadência. Gente, em decadência não dá, né? Ela tinha sido nomeada, acho que, para a academia de letras. 90 anos ainda ativa. Nomeada para a academia brasileira de letras em decadência, gente. O cara pode fazer crítica que ele quiser, mas, sabe? A gente deu muita risada, mas, tipo, não era impróprio. Era, sei lá, foi um efeito catarse. Você der todo mundo, catarse, sabe? Aí todo mundo, ai, demorou um pouco até para... Contagiando. Mas eu me lembro uma outra, uma outra situação difícil também, foi a treta do Joel Pinheiro da Fonseca com o Olavo de Carvalho, essa daí, a histórica. Foi. Essa foi histórica, assim. Foi um desafio para mim, porque eu não sabia o que fazer ali na hora. era uma entrevista na época extremamente importante, ele era um cara muito influente e tal, ali, no governo Bolsonaro, difícil de marcar. E ele destratou o Joel, né? Ele destratou, ele foi extremamente deselegante. E ali eu não podia deixar um convidado fazer algo com qualquer membro da minha bancada e nem muito menos fazer com que o convidado desligasse e saísse, né? E se embora eu perdi a entrevista. Então eu tentei ali fazer um meio de campo, mas foi muito difícil. Quando tem briga assim, é difícil. Teve uma vez, que aí foi antes do Paulo, para mim foi a pior, assim que eu já passei, foi a pior. Que estava o Augusto Nunes, fazia parte do Morning ainda, e foi o Otto, cantor. Eu não sei. E ainda era no estudo antigo. E aí, na época, eu ficava sentada e a pessoa do meu lado, assim, né? E eu ficava vendo os tweets, como sempre fiquei, e o Otto do meu lado. E o Otto é super PT e tudo, sabido, enfim. Mas era uma época que a gente falava mais de cultura, de música. Então o papo não era exatamente política, mas teve um momento que foi. Que o Augusto fez uma pergunta e que entrou para um campo mais político. Ou o Otto começou a dizer alguma coisa e o Augusto questionou. E aí, meu, o Otto ficou louco, cara. Ele ficou vermelho, assim. Tipo, ele se levantou. E sabe? Se levantou demais, assim. Demais. Presencial, assim, sabe? Que eu falei, mano, eu não conseguia nem olhar para o lado, assim. No vídeo eu estou assim, ó. Você fica, meu Deus! O que vai acontecer agora? Não, tá, o Paulo. Era o Edgar. Era o Edgar. Aí o Ed, sei lá como, também. Nem isso. É presença de espírito. Vê na hora que faz. Ele começou, não, calma, tudo bem. Olha, você está aqui, está dando sua opinião, tranquilo. Ele foi apaziguando. No fim, o Augusto e o Otto até se cumprimentaram, deram a mão e tudo. Mas foi mega tenso, assim. Porque eu era um convidado. É a mesma coisa que o Paulo está falando. Quando o convidado treta com alguém, realmente é muito delicado ali. Porque não é a ideia. Nunca é a ideia. Tretar com o convidado nunca foi a ideia do programa. Essa semana mesmo, eu tive uma treta, né? Porque, assim, o apresentador, ele precisa interromper, principalmente numa cobertura dessa de guerra, porque as coisas acontecem. Então, uma pessoa, ela não... Estão chamando, né? Não, e não. E as pessoas, elas não têm a liberdade de falar a quantidade de tempo que elas querem. E, às vezes, elas não conseguem concluir o raciocínio porque estourou uma bomba, então ela vive. porque o Itamaraty está dando coletiva de imprensa falando sobre os brasileiros que estão reféns. Acontece isso. E a gente recebeu, essa semana, um árabe que estava dando o ponto de vista dele, que ele acha que Israel avançou demais na questão do domínio ali da Palestina. Eu estava fazendo críticas e nós estávamos ouvindo. Eu tive que interrompê-lo porque o Itamaraty estava falando e estava dando coletiva e a gente queria entender o que os brasileiros reféns poderiam receber de ajuda, enfim, ali naquele determinado momento. E aí eu falei, olha, fulano, eu preciso te interromper. Ele começou a gritar, começou a falar, olha, você não vai me calar, você não vai me calar, você não vai me calar, assim, no sentido, achando que eu estava calando ele pelo que ele estava falando e não era. Isso acontece muito. Era porque eu estava interrompendo porque eu precisava ir para o final da coletiva do Itamaraty. Então, essas coisas, elas são normais, entendeu? Para quem faz o programa é normal, mas às vezes, para quem ouve, até também, uma época, né, a trilha, você clama, você não deixou terminar. Isso, é sempre assim. Tem 31 estações que precisa interromper porque é Brasil e o cara preocupado com o que ele tem que falar sem pensar que o Paulo está tendo cronometrar um tempo que estão falando aqui, sai agora, sai agora senão você derruba a rede. Pô, eu concordo com isso, assim, eu sei o que tem que acontecer, que tem que cortar, mas tem uns momentos que eu fico muito assim, e o principal é o Oscar. Quando, nossa, o que aconteceu, acho que foi no último, foi uma coisa que eu fiquei, assim, de boca aberta. Não morrem, você está falando. Não, no Oscar, no Oscar, chega uma transmissão do Morin falando sobre o Oscar. Aconteceu no Oscar de cortarem, tipo assim, você está ali recebendo o prêmio e tem sua equipe, às vezes recebe até mais de uma pessoa, às vezes três, quatro da equipe recebem uma estatueta, assim, e todo mundo devia ter o direito de falar, que momento é esse, né? Só que aí, um falou, e aí quando uma moça pegou, eu não lembro nem de que filme era, uma moça pegou para falar e aí começaram a tirar ela, assim, e ela tipo, tá bom. E aí todo mundo viu isso, todo mundo foi tipo... É, é chato, mas ao mesmo tempo a transição do Oscar perde audiência ano a ano. Eles não conseguem resolver como é que transmite isso de forma relevante, como é que continua ganhando dinheiro com isso, aquela parte importante do negócio. Eles têm que diminuir o tempo das falas, se todo mundo chega lá e fala, eu sei, é o momento mais importante, né? Do trabalho, de conhecimento de todo mundo. mas é essa equação, é que nem o Paulo, ele tem um tempo. Tudo bem, pode ser um momento super importante desse cara, mas, cara, tem que tentar adequar e você tem que ter bem noção, entender. Talvez o primeiro cara tivesse que falar menos, eles sabem quanto tempo tem para falar e não é muito mesmo. Então, quem vai dar entrevista na televisão vai passar por isso, entendeu? Tem que ser sucinto, não adianta você querer contar a vida inteira, entendeu? E a gente está acostumado a lidar com diversos perfis de entrevistados. A gente também. Tem um entrevistado que você pergunta tudo bem? Como é que estão as coisas? Ele responde, bem. Ótimo. E acabou. E é isso. Que legal, bacana que está bom. Aí você tem um outro perfil de entrevistado que é o Zé Palestra. O Zé Palestra, é o Palestrinho. Dez horas. O Zé Palestra, mas assim, você não fala nada, é entrevista inteira. Uma pergunta, acabou. Uma pergunta, a resposta é de 53 minutos, aproximadamente. É impressionante. Não, e aí você interrompe porque às vezes você precisa. Aí a pessoa, não, não, deixa eu só terminar a minha linha de vaciocínio. Exato. E assim, é uma falta de bom senso, assim, entendeu? Se a pessoa está falando perfeitamente e tal, você pode, né? É porque tem que terminar. Já caminhando para o fim da sua resposta, né? Não, a pessoa estica, ela vai. Mas é normal, isso é normal. Isso é uma coisa que a gente tinha meio que dúvida, né? Que era sobre se vocês falam, se as pessoas vêm da entrevista já com esse conhecimento de que elas têm um tempo. Algumas não. É? Algumas não. Porque... Cara, mas aí, eu acho que algumas não mesmo, mas por falta da pessoa também, né? E lá, e dá uma assistidinha no programa antes, né? Tem falta de educação também, né? É, dá uma olhada. Pra mim, isso é falta de educação. O programa tem uma hora. Quanto tempo você acha que você vai falar? São vários assuntos. Tipo, gente, faz uma conta mental aqui, né? Vão ser duas, três, quatro perguntas. Tipo, é isso. É, tem uns cinco minutos de fama que todo mundo gosta de estendê-los. É, mas é mais fácil você brilhar em dois. É, eu acho. Eu acho, né? Faz aquela fala editada que vai dar um minuto e trinta e aí você coloca já na sua rede social e quer falar dez minutos, entendeu? O cara quer fazer mais de um reels dele, entendeu? Eu até compreendo. Quer render um bloco. Mas aí é papel do pau. Mas aí vai e não volta, né? Tem que interrompê-lo, entendeu? Esse é o problema. E não volta outras vezes. Também tem isso. Vira aquela fonte que... É. Vocês estavam falando de tretas, né? De... Da galera aquecendo o clima do programa. Teve uma vez também que um cara foi lá no pânico e saiu na mão. Não foi com o Marinho? Foi com a arma. Como que... Com a arma? Nem lembro. Quem foi? Não, eu lembro que o cara... Ah, o Tomé. Tomé. Eu lembro que o cara foi pra cima dele porque tiveram que separar até o Delar. Mas aí é outro programa. A gente não fala... A gente não fala deles aqui, né? Tomé. Não, pode falar, mas fala com eles. Eu não sei como foi. Eu só vou ouvir do ato igual a vocês. Não, não foi no nosso programa. Eu não vi. Eu não vi. Ninguém nos corredores da pânico falou. Ninguém nos corredores da pânico falou. Porrada? Não. Assim, meio estúpido com a gente, com todo mundo. Secretário de turismo. Ah, o Mário Frias. Sim, sim, sim. Então, assim, entrevistados mais agressivos, assim, que chegaram meio que... O que é esse lugar aqui, sabe? Exato, exato. O que é muito agressivos com a gente. Isso já rolou. Eu já tive que também, às vezes, próprio integrante insatisfeito, o Paulo Figueiredo xingando o Google, o Conrado xingando o moço lá que estava. Isso é normal. Era, não é mais. Sabe por quê? Sabe por quê? Assim, sei lá, nesse período que eu estou apresentando, assim, eu me formei tanto, assim, em psicologia, psiquiatria, que eu entendo a cabeça dos loucos, entendeu? Passou tanto louco, mas tanto louco, assim. Não, é cada um, assim. Então, tem um dia que eu estava de férias, o Conrado falava assim, não, é um absurdo essa pessoa que vocês trouxeram para debater. Eu não vou debater, eu vou ligar para o tutinho. Aí eu, assim, gente, liga, mas vai com Deus, o que eu posso fazer, gente? Tipo, sabe assim, que nem eu começar aqui, gente, se você era um Paulo Matias aqui, mentira. Tipo, não, sabe? Ele vai dar. E você olha e fala, que esse menino é maluca, tipo, né? Produtor ligou, todo mundo chegou, microfone... E agora eu resolvo aqui dar um pitique, vou ligar para o dono da empresa. Para o dono da empresa, fala o nome da pessoa. Tipo, você fala, nossa, desculpe então, amor. Tipo, você é quem que eu faço, né? Uma galera meio nariz em pé, um pouco assim também. Sei lá o que que é. Não gosto de diagnosticar. É normal. Mas vocês vão aprendendo, né? Com o tempo, e agora vocês estão aí. É, virar a lenda urbana, né? Virar essas lembranças. Deixa eu só comentar um ponto também. Você falou da persistência, que eu fui insistente e tudo mais. É que, assim, eu tenho sonhos, né? Ah, meu Deus. E aí? Eu tenho coisas que eu quero materializar. Imaginações, cenas que eu tenho na minha cabeça. Por exemplo, esses dias eu sonhei que o professor Reni Ozico Kie tava aqui sentado. Sonhei mesmo, não é nem tipo, eu sonhei ali. É meu amigo amigo de Paulito, hein? É? Reni. Olha aí. Queremos tomar um suco com você. Esse cara é bom, hein? Ele é genial. Belíssimo também. Eu sonhei com isso. Tá, te parabéns. Aí, tipo, aí ele tem uma bela careca. Ele é um dos melhores amigos do meu marido, sabia? De infância. Caramba. E um vira músico. Nada a ver, né? Você vê como as suas amigas de infância, cada um vai... Vai pra um lado. É, muito bom. Enfim, sonhei com isso. Daí eu descobri que uma amiga nossa tá de um convidado, que é namorada de um convidado que veio aqui. Ela é assessora dele. Descobri do nada. Ele virá. E aí eu falei, ó, então, tô com o projeto assim, assim, assado. Aí ela falou assim, ah, vocês têm uma pegada um pouco mais descontraída, de zoeira. Eu acho que ele não vai ir. Eu falei assim, o quê? A gente não zoa no suco. Não. Não, a gente sabe conversar, sabe brincar e sabe falar sério, normal. Mas, eu falei assim, o quê? Você tá dizendo não pra mim? Tipo, inconscientemente, assim. Ah, agora você tá obstinada pelo professor. Eu falei, eu vou conseguir. Se não for por você, eu vou dar um outro jeito. E nada vai me parar. O Renan é muito bom, cara. Ele é muito bom. E ele explica muito bem, né? Bom, professor, todo professor tem uma vantagem. Porque, pra chamar atenção dos jovens... Sim. Você viu o Cortella? Uma bela careca, meu. Não é? É, uma bela careca. É, é boa. O Cortella falando que a artista que ele mais tá ouvindo agora é a Billie Eilish. Você viu isso? Nossa, mas ele já perdeu. O Cortella falou isso? É, ele falou. Eu achei genial. Os jovens, eu não sei. Esse Último Homem-Aranha, sabe? Através da Aniversa. Vocês assistiram? Ele assistiu. Eu fico muito preocupada. Na cabeça, as crianças vai fundir. Porque é muita coisa. É muita coisa. É muita edição, é muita música misturada, informação misturada com meme, misturada com história. É lindo, é lindo, mas é muita coisa. Eu fiquei preocupada. A hora que eu saí, eu falei, gente, vai começar a fundir a cabeça dessas crianças em algum momento, ou a gente realmente não vai acompanhar. Porque é muita coisa, muito bom, né? TikTok mesmo. O que a molecada faz de edição, de roteiro, tudo isso, né? Eles ficam exercitando o tempo inteiro com as coisas mais banais ou até com live de NTC. NTC. Você quer falar disso um pouco? Não, não vamos falar. Quero café. Quero café, quero café. Gente, eu amo aquele Drácula. Fico uma hora vendo alguém dar café. Não tem um Drácula, sei lá. Ah, eu sei qual que é. Que tava na Paulista com a Karen. Ah, tá. Um café, um café, um café, um café. Você fica ali assistindo? Eu assisto tudo. Meu filho me mostra tudo e eu fico vendo e ele me explica. Eu tenho um guia. Enquanto a gente tá gravando aí, tá rolando um programa de NPC aí no suco. É verdade, gente. Um café, um café, um café. Mandadino, não tem aquela? Tem, tem, tem. Mandadino, Mandadino. A Karen Arara, né? Ela veio aqui? Ela veio. O programa tava... Ela tá assim, ó. Mandadino, Mandadino. Que isso, gente? Ele nem sabe. Você viu? Ó, esse é o tipo de falta que eu faço. É. No Moritz. Eu poderia estar fazendo esse conteúdo. Você me atualizava, né? Pedindo café. Vocês falaram de NPC no Moritz? Entendeu? Não. Eu não tenho capacidade mental. Ninguém tem. Pô, mas é o assunto do momento. Tem que ter. Ninguém tem. E eu ainda ia contar com vocês. Assunto do momento. Olha como é que funcionam esses assuntos do momento. Foi rápido. É, uma coisa... Uma semana tem um assunto, outra semana tem outro assunto e vai, vai, vai. Não, um dia tem um assunto, outro dia tem outro. Semana já ficou perto. Não, agora é só guerra, eu acho. É, mas vai uns... É muito triste, tá muito pesado, né? E vai uns 30 dias, eu acho. Eu acho que vai demorar esse negócio. Mas, você acha? Você viu? Agora resbola, não sei o que. Vai dar um bolo isso aí, meu Deus. Não, eu acho que no noticiário vai ficar uns 30 dias. Como foi a guerra da Rússia e da Ucrânia. Ficou 30 dias. Ficou. Mas tá até hoje. Gente. Tá até hoje, mas eu também refiro no noticiário. Meu Deus. Sim. Isso que eu fiquei mais assustada. Já mal tá essa, que achavam que ia ser rápido. Tinha umas pessoas que diziam não, imagina. O Dani, o Rússia. Isso é coisa rápida, não sei o quê. Tá até hoje. Mas até aí achavam que a pandemia... Ah, vai demorar uma semana no máximo. A pandemia tá até agora. Subiram os casos, um monte de gente positivando a Covid. Pois é, né? Tem um amigo nosso aí que falou, que pegou a Covid e a gente falou. Peraí, mas... Eu tenho duas amigas que pegaram. No mesmo evento. Quer dizer, elas devem ter pego e mais uma caralhada de gente. Mas, Paulo, vamos falar aqui desse ponto que a gente tá falando, que é a guerra, né? Que tá acontecendo. Sinceramente, eu sou mais um dos brasileiros que não sabe muito a respeito da história dessa região. Não tem um panorama completo do que tá acontecendo. Eu sinto que vale a pena explicar pra galera. Eu sei que você tá muito mais por dentro do que eu. Vale muito a pena você explicar pra galera o que exatamente tá acontecendo. Porque, assim, tem muita gente que olha pra isso e fala a Terceira Guerra Mundial tá chegando. É, eu acho assim, o que a gente tá vendo lá no Oriente Médio nada mais é do que a continuidade de uma treta num nível e numa escala muito maior. Essa treta já existe há algum tempo, mas o ponto negativo dessa história é que essa treta tava quase sendo concluída. Já haviam, inclusive, alguns acordos de paz com a Arábia Saudita, com Israel, com os países ali do Oriente Médio pra reconhecer Israel como Estado, poder firmar a Palestina como um Estado independente. Isso aí tava caminhando, inclusive com o apoio dos Estados Unidos. O Hamas, ele precisa ser interpretado de uma forma muito diferente do que muitos estão interpretando. A gente não pode confundir o que é o Hamas do que é a causa palestina. São coisas completamente diferentes. Se vocês forem analisar, o Hamas, ele é um grupo ultra-radical, ultra-religioso, anti-mulher, anti-gay, anti-tudo que vocês podem imaginar, todas as minorias, um grupo violento, e é um grupo que não fala pela Palestina. Se você for, por exemplo, no Líbano e ouvir dos libaneses o que eles pensam sobre o Hezbollah, que é como se fosse um Hamas, só que do Líbano, os libaneses vão falar que não apoiam isso, a ampla maioria dos libaneses. Ou seja, eles são minoria. Da mesma forma, os palestinos olham o Hamas como algo que não representa a maioria dos palestinos. Só que, infelizmente, a gente tem visto algumas confusões sendo feitas por pessoas, dizendo que o Hamas poderia representar uma resposta da comunidade palestina. E não é. O Hamas, ele representa o ódio, o terrorismo, a violência, e não representa a causa, que eu, particularmente, acho legítima, e acho que a Palestina tem o direito de ter o seu Estado. Eu não vejo problema nenhum nisso. Aliás, muitos judeus e a comunidade judaica também não vê problema nisso. Não vê problema. Acho que os acordos já estavam, inclusive, caminhando nesse sentido. Só que, infelizmente, por conta disso, acho que a gente vai ter mudanças. Eu acho que Israel vai intensificar a sua tropa e o seu armamento aí na base mais terrestre. Então, vocês viram que eles vieram primeiro pelo ar, pelo céu. Agora eles vão começar a incursão terrestre. E a gente deve ter muita, mas muita matança de muita gente que, infelizmente, não tem nada a ver com isso. Mas que, por estar lá na região, vai sofrer. É que é isso. É uma guerra que é por território e por serem aceitos como Estado, como nação. Tem um filme que até está no cinema, chama Gouda, a mulher de uma nação, que é sobre a guerra do Yom Kippur. Que esse ataque agora, ele acontece no aniversário da guerra do Yom Kippur, que foi em 1973. A Gouda Meir era a primeira-ministra de Israel e eles são invadidos ali, acho que pelos egípcios e o surco. Uma coisa assim. Tem uma invasão e ela também tem que tomar a atitude de entrar ou não em guerra, de conter ou não essa invasão, que é uma invasão de território. Então, é uma guerra... Guerra não, vamos falar guerra. É uma disputa de território e ser reconhecido como Estado. Os palestinos têm esse direito, é o que o Paulo falou. E os judeus também, e Israel também. Então, o caminho da paz, digamos assim, o caminho que todo mundo gostaria, seria esse, de se equacionar e chegar num lugar onde Israel é conhecido como nação, como um Estado, tudo bem, e Palestina também. Mas, quem é ultradireita também em Israel, os sionistas e também o Hamas, então tem movimentos extremos que já enxergam de outro jeito as coisas. E é aí que mora esse perigo, entendeu? Porque o Hamas, na pauta do Hamas, não existe o Estado de Israel. Não é que só eles são... Entendeu? É anti-judeu. A pauta é anti. Não é tipo coexistir. O estatuto deles. Existem e a gente também. É anti. É extermínio. E até existe um segmento dentro dos judeus que não é a maioria, é uma minoria extremista, que também prega alguma coisa mais difícil em relação a esse território de faixa de Gaza, prega represálias mais fortes e tal. Então, tem dois lados inscritos ali. Tem ódio, né? E o governo de Israel hoje é um governo bem mais à direita, tem críticas mesmo entre as pessoas israelenses que estavam se manifestando agora recentemente contra algumas ações do governo da FNA. Então, assim, já era um governo que estava com seus problemas. Aí agora aconteceu esse ataque, que é considerado uma quebra na segurança de Israel, que sempre foi, né? Alguma coisa que todo mundo achava que era muito sólida, muito impenetrável, muito difícil de acontecer. Então, esse governo, ele vai, depois que tudo isso se acalmar, ou se eu quero que ele se acalme rapidamente, também vai sofrer algum tipo de problema ali, porque o cara teve... Como que acontece um ataque desse por terra, uma coisa que nunca aconteceu, que é a promessa... Por que que existia essa festa, gente, a meia hora da faixa de Gaza? Ah, o Alok falou sobre isso, eu ouvi ele falando. Então, a cara é entre nós, né, irmãozinho? Não, eu acho que eu também acho totalmente estranho. Mas, peraí, é que lá é um lugar que sempre rola. Mas é porque existia uma sensação, existe uma certeza de que essa barreira era impenetrável, de que isso jamais aconteceria. Existia essa sensação, era algo muito vendido, inclusive. Agora... a história do Iron Dome, que era impenetrável também, que níveis jamais alcançariam civis em Israel, que eles jamais cruzariam e acabou acontecendo. Então, foi também um tiro, digamos assim, na questão desse governo, que é um governo mais à direita, mas que agora vai ser um governo de coalizão, porque tem que se reunir para essa causa maior, digamos assim. Só que é isso, essa divisão. Hamas, gente, é uma coisa. Povo palestino, civis, que é quem mais está sofrendo agora, né? Quem não tem nada a ver com isso é o que mais sofre. Agora, a minha preocupação... Não sou o Hamas, entendeu? É por isso que às vezes você fala ah, eu sou pró-palestina, se alguém disser, né? Sou pró-palestina. Aí a pessoa, nossa, mas então você está defendendo isso que aconteceu? A pessoa pode ser pró-palestina, contra o Hamas e a favor de Israel. Pode querer. Israel, Estado, Palestina, Estado, não ao Hamas. Que é um negócio terrorista. Só que aí, né? Fica esse jogo tão maluco, gente. As pessoas têm que explicar... Mas o problema, Paulinha, o que está me preocupando muito, eu acho que todos nós devemos estar atentos em relação ao que vai acontecer, é a escalada da guerra. Então, por exemplo... Você pega outras pessoas, né? Por exemplo, até o momento, os Estados Unidos, eles só se pronunciaram em âmbito retórico. Então, Biden... Não, acho que hoje enviaram armas. Mas pouca coisa, assim. Não estamos falando de nenhum grande aparato. É, mas a gente não está falando de nenhum grande aparato, assim, que mude a guerra. Não estamos falando de armas nucleares. Não estamos falando nada disso. Não, pelo amor de Deus. Nós só temos um Biden lá falando um pouquinho mais firme e tal, que é pró-Israel e tal. Só que, por exemplo, se você analisar o Irã nessa posição, o Irã, ele pode ser um personagem nessa história que nos leve a uma guerra mundial. Porque o Irã, ele é, por muitas vezes, acusado de financiar o Hamas. Ele é um dos maiores produtores de petróleo do mundo. Um dos maiores produtores que, inclusive, leva petróleo para a Europa, abastece os Estados Unidos. Se o Irã entra nessa história para valer formalmente, dizendo, olha, estou do lado do Hamas, nós vamos para cima de Israel, nós vamos ter mexida no dólar, bolsas econômicas despencando, preço de gasolina e diesel nas alturas. Ou seja, vai nos afetar. O negócio não será apenas no Oriente Médio. A escalada, ela vai ser gigantesca. Então, assim, enquanto nós temos Israel versus Hamas, nós temos um conflito localizado ali, a situação está acontecendo ali, a guerra está acontecendo entre um grupo terrorista e um Estado. Até aí, ok. Ok, não, né? Péssimo, mas está localizado. Péssimo, mas assim, está localizado. Se os Estados Unidos e o Irã, e, obviamente, se o Irã entra na história, os Estados Unidos vão dar uma resposta a favor de Israel. A coisa, ela ganha uma escala que aí é impensável. Eu não sei onde isso pode parar. Essa é a minha preocupação. E tem brasileiros também que estão falando coisas meio, tipo, defendendo os terroristas ou coisa assim, não tem? Você estava comentando que você está um pouco indignada em relação à postura de alguns brasileiros olhando para isso, escrevendo na internet. É que eu acho assim, é o que eu e a Paula a gente estava falando aqui. Eu acho que em momentos de polarização política, o bom senso precisa imperar. Porque a polarização muitas vezes não traz bom senso, ela traz torcidas. Você tem uma torcida de um lado, tem uma torcida do outro lado e tal. Só que eu acho que todo o nosso raciocínio tem que partir de algumas bases, entendeu? Quais são as bases? Em primeiro lugar, primeiro de tudo, olhando as imagens. Você olha as imagens, qualquer vídeo aí da guerra. Terrorismo não tem justificativo. Ah, mas isso é uma resposta... Não tem resposta. Como é que você vai achar que qualquer resposta que um grupo for dar a uma invasão territorial, seja você decatar 40 crianças, botar a criança atrás de jaula, deixar 150 pessoas reféns, estuprar a mulher, matar... Que resposta? Como é que isso é justificável? Não é justificável. Então, em primeiro lugar, não tem discussão para isso. É grupo terrorista. A ONU não reconheceu, né? É grupo terrorista. Não tem justificativa plausível de você chegar e falar, olha, não, mas veja bem, é um grupo que assim, tem uma história, eles estão... Terrorismo. E terrorismo precisa ser combatido. Terrorismo tem que ser estrangulado pela sociedade. Tem que apertar o terrorismo. Não dá. Tem que ter repúdio, né? Tem que ter repúdio. E assim, a organização, para mim, uma opinião muito do Paulo, assim, eu acho deplorável a atuação da Organização das Nações Unidas nesse momento, porque é uma organização que simplesmente não entrega nenhum tipo de produto para a sociedade. E assim, eu sempre bato na tecla do seguinte, são momentos como esse que a ONU tinha que ser protagonista na história. Ela tinha que juntar, que ela tinha que ser líder, que ela tinha que ter uma base clara de princípio, que ela tinha que fazer uma articulação. Agora, a gente vê uma falta de posicionamento, uma burocracia que foi criada ali, absurda, dentro do próprio Conselho de Segurança da ONU, que o Brasil hoje é presidente até o final desse mês de outubro. É triste também do Brasil não declarar o próprio Hamasco como que eu vou. Uma discussão meio inóqua também, né? Discussões, assim, regimentais. Ai, mas o país X tem o poder de veto, então a gente não pode discutir. Então, o que vocês estão fazendo ali? Se em momentos como esse você não tem um posicionamento da maior entidade que representa os países, você vai ter quando? É isso que me deixa indignado, entendeu? Esse momento é que tinha que ter uma postura um pouco mais firme, assim, nós temos que como sociedade aí juntar a Palestina, porque assim, volto a insistir, não caiam nessa história de que o Hamas representa a causa palestina. Acho que é isso que algumas pessoas não representam. Tem que manter em vista quando alguém diz, por exemplo, que entende a Palestina. Mas a Palestina e o Hamas são diferentes, você entendeu? Tipo, dizer, não, mas a Palestina tem sua causa. Tudo bem, você pode reconhecer que tem essa causa, mas não o que o Hamas fez. Sem deixar de enxergar que os palestinos também estão buscando, entendeu? E recomendo vocês... Isso não é passar pano, é que às vezes falam isso. Não, então você está falando que os palestinos têm que estar passando pano para o Hamas. Não, jamais. Tem outras entidades palestinas que procuram outros tipos de acordo, que incluem Israel, que incluem essa dupla existência, entendeu? É não generalizar, né? Não, e eu recomendo assim, todo mundo que está nos acompanhando, entra no Google agora, digita Hamas e entra no site oficial da organização. Vão lá na aba Estatuto e leiam o Estatuto. Leiam. Não é uma coisa que o Paulo está inventando. Leiam. Estatuto com muitas páginas, mas vocês vão ver ali os objetivos principais, que são aniquilar o Estado de Israel, vingança contra os judeus que não viram Alá como a grande representante deles, ou seja, uma questão religiosa muito forte, completamente penetrada na raiz do problema. Ódio, violência, uma coisa assim, assustadora. Então, quando as pessoas falam assim, mas os palestinos precisam de ajuda, sem sombra de dúvida que a causa palestina merece o olhar da sociedade agora. Achar que isso é uma resposta palestina ao que Israel fez ou deixou de fazer, isso está errado, porque Hamas não quer que a Palestina vire Estado. Hamas quer o Estado dele. Isso que as pessoas precisam entender. O que eles estão fazendo não é tentando lutar pela causa palestina, é tentando criar o Estado deles. E se tiver que passar por cima dos palestinos, também eles passam. Como ali acho que foi, mataram um opositor político. Se tiver que passar por cima de palestinos, é tranquilo ali o controle que eles têm. Eles têm o controle na faixa de Gaza, mas com a imposição de muita violência também. O presidente Lula deu uma primeira declaração meio, sabe, não colocando muitos dedos no Hamas, nem citando o Hamas. Ele fez uma segunda declaração hoje, no dia que a gente está gravando, que foi um pouquinho mais enfática, condenando o terrorismo mesmo promovido pelo Hamas. E eu acho que o caminho tem que ser esse. Tem que, de alguma forma, condenar o terrorismo. E, assim, as democracias ocidentais que têm o mínimo, o mínimo de liberdade, de capitalismo, são paulinas nesse momento. E a única democracia daquela região é Israel. Se você for analisar os outros países, são todas teocracias. Nós que somos democratas, ou a gente se alia com quem pensa da mesma forma que a gente, ou então esse avanço que acontece do autoritarismo, ele não está acontecendo por acaso. Há também uma frouxidão do Ocidente, né? Se você for analisar, por exemplo, a política do Biden no Afeganistão, foi um desastre aquilo. Desastre. Uma política frouxa. Então, vamos ver o que vai acontecer, o que os Estados Unidos vão fazer aí nesse decorrer. E a gente torce para que o negócio se resolva o mais rápido possível, né? porque pode escalar de uma forma, assim, que nos impacte. Fora que as mortes, né, Paulo, estão crescendo. Nossa, que formar o chino. Tinha visto hoje, acho que era duas mil, né? Não, porque Gaza é super popular, populacional. Vocês viram? As pessoas estão mudando de casa. Tem casa com 20 pessoas, 30, porque muda da casa da tia, da casa do outro, que aí destrói. Não tem quase que para onde ir mesmo e Israel atacando, atacando, quer dizer, e a grande maioria das pessoas civis, que não tem realmente para onde ir. É quando perde a humanidade aí, aí a gente já perde a moral, né? Agora, por quanto tempo, você entendeu? Que nem isso que eu estava falando, Ucrânia e Rússia. Sei lá, não, isso, imagina, a Ucrânia vai resolver, não, não, vai ser rápido, porque não tem como revidar, porque não vai entrar a OTAN, não sei quem não vai entrar, vai ficar localizado, e aí aos poucos, até hoje. Mas agora, vamos dar uma respirada, porque o assunto é pesado mesmo, né? Então, e vamos ver qual vai ser a conclusão, o que vai acontecer aí nas próximas semanas, né? A gente torce pelo melhor, tanto que a gente vê o Brasil nessa história toda, são as pessoas lá que estão lá, saindo, né? Tentando, né? Tentando voltar, exatamente, né? E, assim, agora, vamos conversar de outro assunto, no programa de quadros. É isso, gente, muito obrigado, e, por favor, façam uma chamada aí para as suas redes. Faz, Paulista. Por favor, Paulinha, começa você. Então, tá bom. Gente, arroba Paula Carvalho Jolie em todas as redes possíveis, inimagináveis, Estou lá, mas no Instagram é o centro para vocês descobrirem tudo o que eu estou fazendo que eu sei que é muita coisa. Então, se liguem lá no meu Insta, arroba Paula Carvalho Jolie. E o meu é só entrar no arroba Paulo Matias com TH, todas as redes aí. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.